Esta viola está chorando, parece que está doente O gemer das suas cordas emite um som diferente Parece que ela soluça e suspira como gente Parece que ela sabe o que meu coração sente E chora comigo a dor da saudade de um amor Que eu perdi para sempre Esta viola companheira que sempre me viu contente Percebeu que eu não canto feliz como antigamente Notou que a minha voz já mudou completamente Parece que a minha mágoa lhe atinge diretamente Ela chora de saudade da minha felicidade Que acabou tão de repente É por causa desta viola que eu sofro amargamente A saudade da ingrata que de mim está ausente Ela disse que me amava, porém ficava somente Se eu vendesse a viola, pudesse ela de presente Como eu não obedecia Ela disse que não queria Me ver mais na sua frente O desprezo é um punhal Que fere profundamente O golpe da ingratidão Não há coração que aguente Cantando eu a conheci E amei perdidamente Cantando em detirar A sua imagem da mente Se um dia ela voltar Por certo vai me encontrar Cantando aqui novamente Amém mind Amém 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 Amém